Então, fala aí galerinha do PFXL, mais um videozinho aí trazendo pra vocês, dessa vez aí trazendo algumas atualizações sobre a build, atualizações sobre a liga e falar um pouquinho aí sobre a build de novo, tá bom? Então assim, gente, hoje a liga, né, a gente ficou daquele mesmo jeito que a gente tava ontem, passei farmando, fazendo algumas receitas, jogando, vendo os drops dele, tá? Eu ainda estou farmando a minha chavrone 6 linkadas, ainda não consegui linkar ela, mas ela tá 8 exaltes no preço agora, hoje de quarto dia de liga, tá? Mas assim, tá andando, tá legal, tá massa, tá dando pra farmar, tá? Meu... a minha árvore tá desse jeito aqui agora, tá? Então eu tô indo aqui mais atrás da Maven, tá? Peguei aqui uns Chiraine, não gostei muito desses Chiraine, acho que eu vou tirar, tá? Tô tentando pegar uns sindicatos pra fazer umas Katarina, tá? Mas eu tô gostando muito da Harvest e da Expedition, tá? Eu tô achando que tá bem legal Harbinger, o pessoal que não falou que não está valendo muito a pena pra questão de Currency, tá? E eu assim, vi que tá dropando pouca coisa mesmo, mas tá dando muita experiência, então tá bom pra mim agora Sem contar que você sempre pega umas calzinhas, umas Exalted Shards Então eu acho que tá valendo a pena jogar desse jeito aí Mas aí vocês vão fazendo do jeito que vocês acharem melhor, tá, gente? Tipo assim, eu gostei dessa forma, eu vou mudar essa árvore, obviamente, ainda mais por enquanto pro farmzinho mais básico tá bem interessante, tá? Progressão do Atlas tá bem tranquilo, tá? Já tô quase fechando 117 mapas, tá? Então tá bem sossegado, tá? Tô indo atrás da Maven aqui, mas não tá dropando muitos convites, tá? Eu tô deixando esses Guardiões aqui pra hora que eu, pelo menos, conseguir matar a Maven, tá? E aí eu acho que já dá pra gente começar a brincar Já vou começar a correr atrás do Uber Elder e as coisas vão andar, tá? Então, dica aqui do Atlas que eu passo pra vocês Gente, você só não pode esquecer a regra de drop de mapas Você pode dropar mapas dois tiers acima do tier que você tá fazendo E todos os tiers abaixo que estejam habilitados no seu Atlas, né? Então é o seguinte Se você tá querendo dropar mapa tier 7 Faça mapas tier 5 que tem chance de dropar tier 6 e tier 7 E você segue essa regra pra cima Então é sempre uma chance, tá, gente? Quanto mais alto o tier, mais difícil é de você conseguir ele Então se você tá ficando sem mapa, corre mapas passados, tá? Eu sei que mapas passados a pessoa fala Mas não tô progredindo Cara, você tá farmando, tá ganhando XP Tá habilitando diárias, né? Tá habilitando um monte de coisa, gente Então assim, a gente vai ficar um eterno farm Nesse Atlas aqui agora Então a gente pode estar brincando E pode estar fazendo as coisas que a gente gosta aí então, tá? Farms em geral, gente Recomendo farmar mecânica Recomendo fazer delve quando tem combustível Recomendo fazer reich quando tem contrato Recomendo fazer alva quando tem E vai fazendo, vai brincando E vai transcendendo desse jeito aí então, beleza? Então fica essa dica aí Do que a gente fez hoje aí então, tá? Ah, só dica final, tá? Hoje no quarto dia de liga, gente Vender fuzim, tá? Tá valendo muita pena, tá, gente? Vende fuzi, transforma em caos Pega caos, transforma em exalted E eventualmente você vai conseguir fechar O seu equipamento aí então, beleza? Então agora, fechando esse tópico Para as pessoas que estão interessadas Na build de Vortex e Cold Snap Hoje eu consegui matar o Cirrus, tá bom? O Cirrus agora tá um pouquinho diferente, tá? Então o que acontece é o seguinte Você vai precisar pegar os quatro guardiões do Cirrus Que vão dropar os fragmentos do Cirrus Pega quatro fragmentos Você pode brigar com o Cirrus, tá? Farma os mapas dos guardians do Elder Mata os guardians dele Pega o fragmento Briga com o Elder E você vai dropar fragmentos do lado do Berelder, tá? Faz mapas Dropa mapas do Shaper Faz os guardiões do Shaper Briga com o Shaper E você vai pegar a parte do Berelder Do lado do Shaper Que é para você fazer essa quest aqui Aonde está dropando esses mapas? Em T14 Lembrando que você pode pegar pontos Na árvore que aumentam essa chance Tá? Coisa que eu não estou fazendo A maior parte deles Eu estou conseguindo pegar aqui no Kiri Tá? O Kiri ele tem missões aqui Que você pode tentar Se você não gostar dos mapas É só você tentar pegar Os Scouting Aqui por exemplo Eu vou usar um aqui só de exemplo de novo Para mostrar Abre aqui e usa E às vezes ele te dá Alguns mapas de guardião É bem legal Aí está vendo? O mapa de guardião E aí você pode fazer ali Caso você queira Não guardem banhos aqui Porque ele está dando bastante mapa de guardião Tá bom? Última dica então Agora vou falar um pouquinho para vocês Sobre a build aí então Tá? Então assim Matamos o Sirius hoje E eu estou com o equipamento Que já está quase no final Depois disso daqui Gente É só polir a build Tá? Então é fazer a build ficar Mais forte Mas ela já está totalmente funcional Ela já está andando Como vocês podem ver Eu já fiz boa parte do conteúdo do jogo E agora a gente só está tentando pegar os 6 links Uma Watcher's Eye E melhorar os nossos equipamentos Mas aí Cada upgrade a partir de agora Vai ficar muito caro São luvas de 150 de Energy Shield Cinto com 200 de Energy Shield Bota com o encantamento correto Dois anéis E aí o negócio vai ficando mais caro Mas ela já está extremamente funcional então Tá? Para quem não conhece Vortex Cold Snap Gente Vortex é essa skill aqui Que você vai soltando no chão E ele vai E ele tem um cooldown Não adianta você tentar Colocar vários Vortex no chão Assim Porque eles não sobrepõem Mas é legal você spamando Porque quando acaba a duração Já tem o outro Vortex em cima Tá bom? E o Cold Snap tem um cooldown Ele cria uma área Que deixa os bichos chillids A gente usa Bonitio Para aumentar o nosso dano do Vortex Tá? E se você matar um bicho Dentro daquela área Você ganha uma Frenzy Charge Quando você tem uma Frenzy Charge Você pode soltar um Cold Snap Sem cooldown E ele consome Aquela Frenzy lá Então a gente vai fazendo Clear com Cold Snap Vai matando com Vortex E é bem interessante Desse jeito aqui Para quem quiser ver um pouquinho De gameplay Tem lá na minha Twitch Caso vocês queiram dar uma olhada Mas é bem tranquilo Anda Vai soltando Esse que é o mapa No comentário E você não quer fazer Entra no mapa E joga ele no chão E aí é de boa Mas você vai andando Minhas Curses estão todas automáticas A galera estava falando Da Harbing Mas olha Harbing gente Direto Dropa um fragmentozinho ali Um fragmentozinho aqui Então você pode estar brincando Bem sossegado Mas é uma gameplay bem suave Muita gente Chard Essas coisas Que você pode pegar E pode vender depois Pegar aqui as receitinhas Mas solta a Vortex Solta a Code Snap De longe Assim Pula Bate E vai se posicionando Beleza Bem tranquilinha Então Beleza Vou fazer uma explicação geral Da build aqui Para vocês Então Então isso daqui Já está na variante De low life Obviamente Assistam os vídeos passados Caso vocês queiram entender Um pouquinho Mas bora lá Equipamentos O que eu estou usando Aqui é uma luva Que tenha o máximo De energia shield possível Destreza Porque estava me faltando Destreza E aí peguei um pouquinho De resistência Porque era o que estava Me faltando Aqueles dois atributos Em cima A gente É porque eu estou fazendo Testes Então eu estou Spamando Ele caiu com a nerve O nerve faz com que Os inimigos tomem Mais spell damage Mas aqui vai ser Só o hit do Vortex O que não é ruim Mas o melhor seria Code damage Overtime multiplier Eu não tenho essa lista ainda Então fica desse jeito E mesmo Para vocês poderem testar Tá bom Sinto que eu estou usando Aqui é uma base Crusader E eu tenho Energy shield Em crise máximo Energy shield O que caiu de mais É bônus Até eu pegar Esse daqui Que tem em crise E energy shield Eu estava usando Um cinto Básico Desse jeito aqui Só com um pouquinho De vida e resistência Energy shield Resistência Estava de boa Botinha que a gente está usando A melhor bota Com muita energy shield Que você vai conseguir pegar É a sim track O problema de você pegar Outras botas É que tipo assim Você vai ter um energy shield Baixo 80, 90 Se você conseguir Craftar uma Com muita energy shield De movimento speed Obviamente troque A sim track Mas pelo preço dela E custo-benefício Ela é bis Ela é best in slot Beleza Os dois anéis Que eu estou usando Energy shield E a curse De um lado Eu uso a frostbite E do outro lado Eu uso a elemental weakness Ambas tem Aqui tem força Porque estava me faltando força E aqui tem força Porque estava me faltando força Eu peguei as forças aqui E pude liberar esse ponto Que eu estava usando Aqui em cima Então ajudou bastante aqui Colar que eu estou usando É o presence of shayula Que é bem legal Antes de eu usar O presence of shayula Eu estava usando Um shayula normal Só para eu não tomar stun Depois eu troquei Para o presence of shayula Porque ele me dá Muito energy shield E eu dei o anointment De carisma Aqui embaixo Para que as minhas Auras reservem Menos mana Aí eu estou usando O prisma e guardian Gemas colocadas No prisma e guardian Reservam na minha vida Se você parar para dar uma olhada Aqui Reserva na minha vida E quando você pegar Todos os nodos De eficiência Na árvore Você vai conseguir Ligar todas as auras Senão você vai ter Que descer algumas auras Até você fechar A árvore completa A capacete que eu estou usando É um rime gaze Com encantamento de zealotre Não é necessário Um encantamento de zealotre Mas ele dá Uma qualidade de vida Porque ele me libera Um pouquinho de mana E aí faz com que Eu jogo mais tranquilo Mas não é Obrigatório Você está usando ele Tá bom A arma que eu estou usando Essa arminha aqui Eu paguei 15 caos O mais importante aqui É o mais um Dual cold Depois o damage over time Depois o cold Damage over time Craftado Tá Esse damage over time Vai te ajudar bastante Se você não tem Nem cold Nem damage over time Usa uma com muito spell damage Até você conseguir pegar uma Tá bom E aí nós temos a chavrones Tá gente A chavrones Caos damage Não passa o energy shield Bate direto Na nossa Não passa o energy shield Então ele não acerta A nossa vida Por isso que a gente pode Jogar com apenas 90 de vida Se você não tem a chavrones Pelo amor de Deus Não jogue de low life Jogue de CI Tá bom Porque aí você fica imune Mas você fica com 1 de vida Aí você vai descer Todas as suas auras Beleza Bem tranquilo Desse jeito aqui Gemas que eu estou usando Aqui então Defiance banner Discipline Purity of elements E a lot Tá Aqui eu estou usando Mountain shell Vitality Clarity Tá Aqui no meu escudo Eu estou usando Malevolence Hatred Determination Aqui eu estou usando Cold snap Bonitio Eficace Tá No caso do cold snap Gente Coloque no elmo Tá Por que no elmo Porque gemas colocadas Nesse elmo São suportadas por Concentrated Efection O que faz com que O seu cold snap Dê um pouco mais de dano Ele é um pseudo 5 links 4 gemas Mais uma Do próprio equipamento Então viram 5 links É bem legal Tá Só nesse caso aqui Gemas colocadas Nesse item Tá Presta atenção Tá bom Aqui eu estou usando Frost Bomb Flame Dash Arcanic Search Tá Frost Bomb Ele dá um debuff De gelo Tá E o Flame Dash É minha skill De movimentação Tá bom E aqui nos links principais Eu estou usando Vortex Swift Affliction Hipotermia Elemental Focus Controle a Destruction E eficácia Tá Aí vem a pergunta Batroz Por que você está usando Elemental Focus Se você não pode aplicar Shield Tá Por causa do hipotermia Tá Hipotermia é Inimigos que estão Chilled Tá Que é esse Element aqui Ó Tá É o Element de gelo Tá Eles tomam mais dano Então o meu Vortex não pode aplicar Shield Mas o meu Cold Snap Pode Então eu crio Uma área aqui Da Shield E jogo o Vortex Ali em cima Tá Aí eu vou jogando Cold Snap E vou mandando Vortex Vou jogando Cold Snap E vou jogando Vortex Tá Então o meu Cold Snap Aplica Shield O meu Vortex Não Tá Mas inimigos Que estão Shield Tomam mais dano Isso é um combo Tá bom Hipotermia Controle a Destruction E aí eu vou fazer O link aqui E vou usar uma eficácia Tá bom E esse daí Vai ser o nosso link Por enquanto Tá Poções aqui Eu estou usando Uma poção Com Remove Corrupted Blunt Pode ser qualquer poção Tá gente Eu estou usando Essa daqui Porque eu tenho Um pregui de craftar Outra Um Granite Também com Corrupted Blunt Quanto mais armadura Melhor pra gente Um Quartz Flask Eu acho que ajuda Bastante Porque faz com que A gente atravesse Os bichos Isso é uma qualidade De vida infinita Um Enduring Eterno Com Remove Poison Então o Enduring Mesmo a gente Que está no Kumana Aqui embaixo Ele continua recarregando Cria uma qualidade De vida imensa Na build E um Quicksilver Só mesmo Pra gente correr Mais mesmo Tá bom Sobre a árvore Dela Aqui Então Tá bom Eu estou de ocultista Eu vim primeiro Pro Profane Bloom Depois eu vim Pro Frigid Wake E depois eu vim Pro Malediction Gente Se vocês estão jogando Com a variante Do Shaq Centro Que foi a que eu deixei Como referência E está como referência Ainda Ele não está usando Profane Bloom Ele está usando Vale Baixão Porque ele está jogando De Wintertide Brand Que dá muito dano Também E aí ele usa O Vale Baixão E desce O Profane Bloom Já que a Wintertide Brand Não aplica Curse Os bichos Não vão explodir A não ser que você Faça uma outra Mecânica Então é essa variante Que eu estou usando Beleza Um pouquinho sobre a árvore Dele aqui Então Gente Essa aqui é uma árvore Já migrada Então eu recomendo Que se você vai fazer Uma migração De vida Para lowlife Ou de vida Para CI Que você esteja Acima de level 80 E com umas 40 regrets Para você poder brincar Com a árvore E linkar ela inteira Antes disso Não tentem fazer Essa migração Porque se você Ficar com o Energy Shield Debaixo Você vai morrer Toda hora Então o que acontece Aqui então Vamos lá Muita inteligência Aqui Peguei um pouquinho De mana Arcane Will Arcane Focus Aqui eu tive que Passar para fazer Uma conexão Mas ele me dá Resistência Força e Destreza Que me ajuda Spell Damage Aqui eu coloquei Uma Conquer Eference Para reservar menos mana Tá Vim aqui por cima Aqui peguei Em Syphonies Tá E coloquei Discipline Para reservar menos mana Na Discipline Tá Vim aqui por cima Aqui peguei O Acrimone Com Damage Overtime Tá Tô pensando em pegar A Efeito Duration Ali Tô pensando em pegar Ali Talvez se eu upar Mais um ponto Agora eu tô level 94 Tá Vim aqui peguei Energy Shield Light Radius Baseado no Energy Shield Tá O que é o Light Radius É o seu campo de visão Quando você tá em Low Low Life Low Life CI não precisa É Low Life O seu campo de visão Fica escuro Em mapas quebrados Fica meio vermelho borrado Então eu coloco isso aqui Para uma qualidade de vida Mas não é obrigatório Você acostuma Tá bom Aqui Zé Alotra Em vez de regenerar a vida Regenera meu Energy Shield O Regen Tá Puro Tchau Puro Tchau Flash Para Energy Shield Peguei todos os pontos De aura Aqui Inclusive Menos Tá Para ele reservar Menos ainda Então menos mana Menos mana Menos mana Menos mana Tá Para reservar Pouca mana Tá bom Vim aqui Peguei Energy Shield Vim aqui pro lado E peguei aqui O Santo No Fox Eu já vou explicar O Divine Shield Deixa eu passar Para o outro lado Aqui primeiro Tá bom Pen Attunement Quando você está Em Low Life Você ganha 30% More Spell Damage Tá Isso daqui É menos de 50% Da sua vida Tá Vim aqui por baixo Aqui peguei Forest Sight Para ter mais Energy Shield Desci aqui pelo canto Para pegar o Leadership E peguei 30% De Life Reservation Na vida Tá Como a gente está colocando Aqui no Prism Guard Isso daqui ajuda A gente a poder Reservar as nossas auras No Prism Guard Beleza Vim aqui pelo canto Aqui peguei mais Nodo de reservar Menos mana Tá E efeitos de aura Tem 15% No meu char Então todas as auras Que eu uso Tá São buffadas Em 15% Tá bom Vim aqui Peguei Energy Shield Coloquei 3 Da minha mana Como extra Energy Shield Para me dar mais vida Vim aqui pelo canto Peguei o Season of Ice Para dar exposura De 5% O que é muito bom Tá Vim aqui por baixo E peguei o Soul Thief Tá O Soul Thief é muito importante Na hora que você está fazendo Uma Clear Tá gente Porque ele dá muita energia Você vai matando Seu Energy Shield Vai subindo Tá Na hora da Clear É fantástico Isso daqui É isso que me mantém vivo Durante os mapas Tá bom E aí agora eu vou explicar Que eu economizei Eu economizei 3 pontos Aqui em cima Tá No caso seriam 2 Tá Coloquei aqui Uma Small Tá Com armadura Com Enduring Composture Tá O Enduring Composture Dá 30% de arma E toda vez que eu recebo Eu ganho uma Endurance Charge Eu recebo um Hit Tá Então aumenta a nossa camada defensiva É bem interessante Seu joia Caso você queira usar Beleza E agora eu vou explicar Para vocês O Divine Shield Tá Então o Divine Shield Funciona da seguinte maneira Tá gente Você não pode aumentar O seu Energy Shield Acima da sua armadura Tá Então o que que acontece Aqui eu tenho 22k 21k De armadura Eu tenho 7k De Energy Shield Então beleza Meu Energy Shield Vai até 7k Se eu tivesse 15 Ele ia até 15k Se eu tivesse 30 Ele só ia até 21 Porque é o tanto Que eu tenho De Energy Shield Tá 3% de todo O dano físico Que eu recebo Tá Ele me regenera Como Energy Shield Que é muito bom Tá Então assim Você só vai usar O Divine Shield Quando a sua armadura For maior Do que o seu Energy Shield Por quê? Porque se você Não tiver O que que vai acontecer? Eu vou entrar aqui Num No ato aqui Só para mostrar Aqui para vocês O que que vai acontecer Com o meu Energy Shield Aqui todas as minhas aulas São desativadas Então meu Energy Shield Travaria em 385 Porque eu só tenho 385 de armadura Tá Para a gente aumentar Nossa armadura Até aqueles níveis A gente precisa ligar A Determination E a Determination Precisa estar upada Tá Quanto mais alta Sua Determination Mais armadura Ela vai te dar Tá Então é assim que funciona É a mesma coisa Do Ghost Dance Tá É a mesma coisa Do Ghost Dance Só que do Ghost Dance Em vez de usar Armadura Usa evasão E aí você recupera O seu Energy Shield Ali também Beleza Então ficaria Essas explicações Gerais Da Build Para vocês Até esse presente Momento Que nós estamos Aqui Tá bom Então você dá uma olhada Nos meus atributos Todas as minhas existências Estão bem altas Por causa da Purity of Element Eu tenho 78% De investigação física Aqui Mas quando começar A subir Minhas Endurance Charger Chega até 85 Se eu usar Minha poção Eu vou para 90% Que é o máximo Que tem Então é uma build Que basicamente Não toma muito Dano físico Tá O que é bem Interessante Tá Meu Vortex Agora está com 393k Meu Code Snap Está com 47k Bandidos Eu matei todos E Pantham Você usa Aquele que você achar Melhor Estou usando Solares E estou usando Só o Ralf Rala Cash E não upei Nenhum deles Ainda Porque eu acho Que não precisa Mas futuramente Eu vou acabar Levelando eles Vou mostrar A batalha Dos ciros Aqui Para vocês E amanhã Eu faço Um press check Para esse vídeo Não ficar longo Já que essa batalha Demorou um pouco Porque eu estava Num 5 link O sexto link Vai me dar 20% a mais De dano Por causa da eficácia Então seria 20% mais rápido A batalha Mas foi uma batalha Bem clean Eu acho que dá Para vocês aprender Uma ou duas coisas Aí também Beleza Então já volto aí Ué Já era a última fase Já? L�23 Lš L resposta L PS6 Eiffel L Vá Para vocês O que é isso? 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 O que é isso?